Andressa Uraque voltou a se prostit... Eita meus nobres que uma grande confusão na internet está instaurada entre o ex-marido de Andressa Uraque e Andressa Uraque. A questão é que a separação dos dois tem gerado um grande problema e eles estão trazendo muitas informações nas suas redes sociais em ataques um contra o outro. Ela que era casada com o advogado Tiago Lopes, Tiago gente tem um canal no Youtube também e ele trouxe algumas informações sobre a vida de Andressa e o que ela tem feito ultimamente. E principalmente sobre os problemas diante do seu transtorno de bipolaridade e ele comunicou que ela voltaria a se prostituir. Tiago em seu canal insinuou que Andressa estaria em Santa Catarina para realizar trabalhos sexu. Andressa Uraque como contra-resposta apenas afirmou que ele a conheceu assim. Ou seja, Tiago conheceu Andressa quando ela ainda se prostitui. E aí meus nobres, até onde essa troca de acusações irá acabar ou terminar? Quero que você deixe aqui embaixo a sua opinião e já aproveite para nos seguir para mais informações.